Boa tarde a todos amigos da Cooperativa Vale do Rio Doce. Meu nome é Felipe Bernardes e venho trazer para vocês mais uma previsão do tempo para governador Valadares e região do dia 18 de junho de 2021 até o dia 26 de junho de 2021. Sou engenheiro agrônomo, professor da Universidade Vale do Rio Verde, Unicor em Três Corações e sócio fundador da Nexus Agroambiente, empresa especializada ao agronegócio e ao meio ambiente. Bom pessoal, como nós bem sabemos, nessa época do ano agora, praticamente não há chuvas esperadas para a região, entretanto é importante a gente ter o monitoramento das chuvas nas demais regiões do país com o intuito de compreender melhor a sazonalidade de mercado em relação ao preço do leite. Dessa forma, sabendo então que o governador Valadares e proximidades praticamente não teremos chuvas esperadas, entretanto quando nós analisamos outras regiões do nosso país, principalmente Santa Catarina e Paraná, nesse final de semana nós teremos chuvas de fato esperadas, bem como no estado do Rio Grande do Sul na próxima quarta-feira, onde nós teremos muita chuva esperada. Tanto que o INEMET emitiu um alerta de tempestades para a região, indicando e confirmando de que de fato vem muita chuva por aí para essas localidades, o que vai acabar impactando de alguma forma o preço do leite na região e também em todo o país. A título de comparação, vamos observar a variação dos totais precipitados esperados para os próximos 10 dias para várias regiões do nosso país que também se destacam em relação à produção de leite. Vamos iniciar para o governador Valadares, espera-se 3,4 milímetros, mas é uma chuva muito pequena, se é que ela vai ocorrer, uma probabilidade de ocorrência muito baixa. Enquanto que no sul do nosso país a gente pode verificar que existe sim muita chuva esperada, então nós vamos dar uma volta aqui, observando primeiramente o governador Valadares. Na sequência, nós vamos para Teófilo Otoni, onde se tem esperado também uma chuva de 10,6 milímetros, porém uma probabilidade baixa de ocorrência e se houver serão chuvas isoladas. Agora, comparando Teófilo Otoni com a região de Paracatu e Passos de Minas, nós teremos ainda menos chuvas esperadas, então nessa região de fato, assim como no sudeste de Goiás, menos chuvas do que normal. Marília, 4,7 milímetros, agora passando para o interior, para o sul do nosso país, Ponta Grossa já observe 45 milímetros esperados, já agora deslocando para a região de Chapecó, 133,8 milímetros esperados para os próximos 10 dias e a região de Juí, no Rio Grande do Sul, 120,5 milímetros. Então observem que nós teremos de fato muita chuva para os próximos dias para a região sul do nosso país. Agora, pessoal, título novamente de curiosidade, para vocês também terem um comparativo, observem a chuva acumulada desde o dia 1º de junho até o dia 18 de junho de 2021 para as localidades anteriormente mencionadas. Lembrando que a gente está tratando de regiões importantes do ponto de vista da produção de leite. Então, o governador Valadares, choveu do dia 1º de junho até o dia 18 de junho, hoje, 2 milímetros de chuva. Já em Pires do Rio, região sudeste de Goiás, 8,6 milímetros. Patos de Minas, 5,2 milímetros. Marília, 60,2 milímetros. Castro, 17,5 milímetros. Chapecó, 72,4 milímetros. E Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 72,4 milímetros. Então a gente pode observar que a região sul e também uma porção interessante do estado de São Paulo também teve chuvas com lâminas bem elevadas se comparadas com a nossa região. Dessa forma, e observando também o que está previsto ainda de chuva para a próxima semana, a gente já pode dizer que essas regiões vão ter um desenvolvimento importante das pastagens devido a essa chuva que já ocorreu e também a que é esperada para os próximos dias. Para fechar a nossa previsão do tempo, trazendo aqui a variação de temperatura que vai ocorrer na região nos próximos dias. Então nós teremos aí, ao longo da próxima semana, temperaturas mínimas na ordem dos 16 graus e a máxima por volta de 26 graus. É claro que essa temperatura oscila ao longo do dia e em alguns dias da semana. Por exemplo, nesse final de semana nós teremos aí o céu mais encoberto, assim como a partir de terça-feira e quarta-feira, se estendendo até a próxima sexta-feira, dias com uma maior nebulosidade. Porém, essas nebulosidades ocorrendo também de forma mais isolada, não tendo uma abrangência tão grande sobre a região. Dessa forma, finalizamos a previsão do tempo para o governador Valadares e região. É um prazer estar falando com vocês e até a próxima semana.